Olha, uma mulher foi presa ao tentar entrar com drogas no presídio e isso aconteceu em Paranaíba. Alô, Jean! Alô, Jean! Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prato, Olá, Rude. Aparentemente tranquilo o setor policial nas últimas 24 horas aqui em Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer ao presídio da cidade por volta das 15 horas de ontem. De acordo com a denúncia, os agentes penitenciários teriam flagrado uma mulher de 49 anos com drogas durante revista de acesso à unidade penal. Os policiais foram informados pelos agentes que durante a revista pessoal e em pertences que seriam entregues a internos, encontraram aproximadamente 24 gramas de cocaína escondida no zíper de um short jeans que seria entregue a um interno filho da autora. Diante da constatação do flagrante, a mulher de 49 anos foi conduzida juntamente com a droga até a delegacia de polícia civil para as devidas providências, onde foi autuada e presa em flagrante por tráfico de drogas.